Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista do programa CQCS Mulher. Eu sou Camila Feriani, associada e embaixadora da SolSegura. Para a nossa entrevista, eu trouxe a minha amiga e colega de mercado segurador, a Jaine Lima. A Jaine, ela tem mais de 12 anos de mercado, sendo todos os anos como broker, como corretora, formada em administração e pós-graduação em compliance. Jaine, seja muito bem-vinda. Oi, Camila, minha querida. Oi, CQCS. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Ah, o prazer é todo nosso. Primeiro, novamente, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o meu convite. E eu tenho o lema que mulheres devem a repórter para outras mulheres. E a gente sempre conversa isso nos bastidores, né? A gente não se conhece ainda pessoalmente. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com a sua fala aqui na entrevista. Mas conta um pouquinho para a gente, Jaine, como é que você entrou no mercado segurador. Conta um pouquinho aí da sua trajetória para a gente. Claro, claro. Bom, eu que agradeço o convite. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui contigo hoje. A gente sempre fala sobre mulheres que empoderam outras mulheres. E isso é muito valioso quando acontece na prática, né? Entrar no mercado de seguros não é muito diferente da tua entrevista, que eu acompanhei um pouquinho da tua história. É bem semelhante, na verdade, né? Eu comecei em 2010, numa pequena corretora aqui no interior de Santa Catarina. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro por um período de cinco anos. Conheci meu marido lá e voltei para Santa Catarina. Então, sempre trabalhei nesse mercado. É um mercado muito dinâmico, que traz muitos desafios todos os dias para a gente, né? Ele não tem uma estaticidade, ele está sempre em movimento. A gente aprende com os clientes, a gente aprende com os nossos parceiros seguradores, enfim. E eu comecei como um primeiro emprego e, até como você mesmo falou, e como vários colegas nossos sempre falam, quem começa a trabalhar com seguros dificilmente sai, né? Então, eu tenho uma paixão muito grande e, desde o início, comecei lá com seguros de varejo e hoje trabalho numa grande companhia que é a Aion. Estou um ano e dois meses aqui, com grandes contas, atuando no gerenciamento de risco, colocação de novos negócios de grandes contas aqui do Estado. E estou muito realizada, assim. É uma companhia muito, muito promissora. Então, é a primeira profissão, né? Entrei e não saí mais. Estou muito feliz por atuar nesse ramo. Que bacana. É, de fato, é um jargão, né? Mas quem trabalha com seguros dificilmente consegue se ver trabalhando em alguma outra posição, né? Então, é sempre seguros, riscos, né? A gente também acaba indo um pouco para complais, quer, quer ou quer não, assim como é a sua formação. Mas é algo que enraíza na gente e fica de eterno. Bacana. Mas me conta um pouquinho agora, Jaene, e é isso que, como você comentou, que a gente sempre fomenta nas nossas conversas, né? Existem, sim, alguns divisores de águas e a gente luta muito com relação à equidade de gênero, né? E o mercado de seguros, ele não é muito diferente que os outros mercados, onde a gente tem presenças em um número muito maior masculinas. Me conta um pouquinho a sua experiência no mercado de seguros no Sul. Porque a gente conhece, sabe, né, ainda mais falando muito da parte comercial de seguros, que o Sul tem a sua particularidade, né? Ele é muito regionalista. Então, me conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência como sendo mulher do mercado de seguros na região do Sul. Então, Camila, basicamente, quando a gente fala de mercado segurador, não tem como falar da economia de Santa Catarina, né? Santa Catarina é um estado muito autossuficiente, muito rico e muito diversificado. Então, como que eu acredito que a gente ultrapassa as barreiras de gênero? Com conhecimento, habilidade. Eu sempre trago, fomento esse assunto em qualquer lugar que eu faço parte. Seja ele na graduação, seja ele nas rodas de conversa de amigos, seja na própria empresa em que eu trabalho, independente de onde eu esteja naquele momento. Então, aqui a nossa região, ela é muito tradicional, porque é um mercado muito, ele é muito industrial, né? Ele é um mercado que, por exemplo, a gente tem alguns pilares, né? A nossa economia, ela é dividida em pilares bastante específicos, que são pilares que são majoritariamente dominados por homens, né? Então, a região de Florianópolis tem um hub tecnológico muito crescente e não à toa as maiores empresas do setor estão nessa região. A região onde eu moro, que é o norte catarinense, Joinvilha, aqui arredores, ela também se destaca como polo de tecnologia, mas também é muito forte na indústria moveleira e na indústria metal-mecânica. O oeste catarinense, ele concentra muitas atividades de produção alimentar e também de indústrias no geral. Na serra catarinense, a gente tem papel, celulose, extração de madeira, enfim, o sul do estado com cerâmica, indústria plástica de recicláveis, descartáveis, então, o estado, ele é muito, muito miscigenado em termos de economia, né? E a indústria, ela basicamente é, ela é majoritariamente masculina, até por desempenhar papéis de trabalho braçal, enfim. Então, como que eu acredito que a gente pode mudar essa realidade? Quando a gente se aprofunda nos assuntos, quando a gente tem conhecimento técnico, então a gente quebra um pouco essa barreira da fragilidade, ou do desconhecimento, ou das pessoas acharem que as mulheres, elas não têm know-how para determinados assuntos, né? Riscos e seguros são assuntos muito específicos, e muito, muito, que precisam ser entrados muito no detalhe. E a gente tem essa característica, né? A gente se preocupa muito com os detalhes das operações, eu acho que isso a gente tem que utilizar ao nosso favor. Então, não só não tratar esse assunto como uma excepcionalidade, mas demonstrar na prática que a gente tem capacidade, sim, de arregimentar assuntos específicos e liderar assuntos específicos com maestria. Eu acho que quando você tem essa preocupação em se desenvolver profissionalmente, você começa a quebrar e superar essas barreiras de gênero, que é muito forte aqui. Eu acho que em todas as regiões, né? Mas o Sul, especialmente Santa Catarina, por ter essas características muito determinadas por região, é muito forte isso aqui ainda. E a gente só quebra isso com muito conhecimento, muito estudo. E no Sul, você consegue ver também essa maturidade das empresas com relação ao tema? Porque aqui a gente está comentando de que, olha, temos mulheres cada vez mais fortes no mercado segurador, e isso é pesquisado, é estatístico, e isso está mais do que demonstrado que as mulheres se preparam muito mais comparado a homens, né? Mas que sim, às vezes, para a mulher chegar ao topo, ela tem que estudar duplamente, enfim. Aquela parte das barreiras quebradas, infelizmente, elas demoram um pouco para serem solidificadas. Mas, enfim, o que eu queria te comentar? Você também está percebendo essa mudança nas empresas com relação à maturidade, a fomentar mais o tema, com relação à equidade de gênero, e não só vendo mulheres que estão se expondo, estão indo para cima, que estão galgando cargos de liderança, porque tem que ser uma via de mão dupla, né? Não adianta eu, mulher, estudar, ter propriedade dos assuntos, do tema, mas eu não consigo sair daqui, porque a empresa na qual trabalho, ela não me permite avançar novos voos. Como é que você está vendo aí nessa região esse tema? Então, Camila, eu acredito que os números estão aí porque eles refletem a realidade, né? Nós, mulheres, passamos mais tempo na academia, ou seja, mais tempo nas universidades, estudando do que os homens. Isso é estatístico, público e notório. Eu acho que o contágio, pelo exemplo, é a maior resposta para eliminar essa diferença, né? As pesquisas mostram que as mulheres, elas ocupam cargos de gerência de 37% a 40% nas empresas, cargos gerenciais, né? Empresas dos mais variados segmentos. Quando você fala em participação em conselhos de fiscais e de administração, esse número cai para 7,2% até 9%. Então, se a gente passa mais tempo se qualificando, por que a gente não passa mais, tem uma maior quantidade em percentual nessas fatias de mercado de liderança? porque nós não somos e nós não fomos historicamente preparadas para assumir esses cargos. A gente não parte de um mesmo local de saída, embora a chegada seja o objetivo final dos homens também semelhantes, né? A lei do divórcio no Brasil é de 1977. Antes disso, você não tinha possibilidade, chance de se divorciar, de se separar, sem autorização do seu próprio marido ou até do seu pai, né? Então, às vezes, você estava num relacionamento que era abusivo, violento, você via, sei lá, seus filhos apanhando, você era traída e você não podia se livrar do seu algoz sem pedir permissão dele, né? Então, isso é muito, muito recente, como muitas outras questões ligadas a questões raciais também. Então, quando você vê grandes empresas, grandes empresas de mercado, grandes nomes, Natura, Boticário, BRF, Havaianas, que tem mulheres na liderança, enfim, ocupando cargos, você bate tanto nessa tecla que você, eu acredito que essa prática contagia outras empresas a seguir esse mesmo rumo. Eu ainda acho que a participação das mulheres no mercado do sul é muito tímido com relação aos mercados de sudeste até mercados internacionais, mas se você continuar publicizando isso, divulgando isso, incentivando, que as mulheres, elas precisam sim ocupar mais espaços e elas têm competência para isso, porque às vezes você, ah, mas por que uma mulher, se for competente, não importa o gênero, mas não existe um ponto de partida, né? Se fala muito em meritocracia e eu acredito até certo ponto quando você parte de um mesmo patamar, quando você sai de um mesmo local, aí sim você pode falar que isso existe na prática, né? Então, a gente historicamente foi preparada para cuidar, para ser mãe, para ser esposa, enquanto o homem provia todas as suas necessidades básicas, né? Então, a gente está falando muito também em ESG, né? O pilar do social, ele precisa ser muito claro, porque às vezes você vê essa pauta sendo divulgada de uma maneira onde alguns grupos também preconizam ESG. Então, como que você vai falar de liderança feminina se, de repente, você só tem homens brancos, majoritariamente de famílias mais abastadas, falando sobre algo que não é de conhecimento de causa, de vivência. Então, ainda, embora há uma boa intenção, a gente precisa ajustar e aparar algumas arestas, sabe? Então, aqui eu ainda, eu não tenho dados específicos de Santa Catarina e mulheres que ocupam cargos de liderança, C-levels, por exemplo, mas eu acredito que quanto mais a gente fizer uma mola de propulsão nesse assunto, mais isso vai acontecer naturalmente, porque preparo, estudo, conhecimento, resiliência, atenção aos detalhes, isso a gente já carrega quase que na nossa essência, né? Exatamente isso. E tem um outro ponto também, quando a gente fala de mulheres na liderança, é aquilo que você também comentou, que é a questão estrutural, né? A mulher, ela não foi preparada, ela não foi educada para exercer cargos de liderança, cargos de C-level. A gente chega numa barreira gerencial e para, ok, eu sou gerente, e para subir, né? Para ser um cargo de diretoria, de CEO, enfim, cargos C-level, a gente começa também a ter até mesmo uma auto-sabotagem, e falar, poxa, será que eu realmente sou boa mesmo para estar naquela posição? Porque a nossa geração, e assim, eu espero, né, que nas gerações vindouras, que é a maneira que a gente levanta aqui, que eu busco educar as minhas filhas, é que elas não cheguem na idade de carreira delas e digam, não, eu não sou boa o suficiente. Não, você é boa o suficiente, né? Você pode estar em qualquer lugar, desde que você queira, obviamente, né? Academicamente, a gente está preparada para isso. Então, tem também a questão da auto-sabotagem. Como é que você vê isso, Jaine? Essa questão da mulher sempre falar, poxa, mas será que eu sou boa o suficiente para dar aquele cargo? Porque tem também a questão que a gente fica entre a gente, algo emocional, com uma culpa, por exemplo, de que eu não estudei o suficiente ou eu preciso dar mais atenção para a minha família. Como é que você trata isso internamente? Ah, esse é um exercício diário, Camila. O exercício de você se provar o tempo todo, ele é um obstáculo muito grande. A gente vê, e não é particular só da gente, a gente vê grandes nomes, até do cinema. Tem um tempo que eu escrevi um artigo sobre isso, sobre isso, sobre você se auto-sabotar, enfim, desenvolver a síndrome da impostora, a própria Mary Striep, que venceu vários Oscars, Julianne Moore, que estudou em Yale, outras que terminaram o mestrado, são atrizes, são renomadas, elas se perguntam, será que elas estão prontas para aquele papel? Será que, a gente fala, alguns leem um artigo e já são, já dominam o assunto, você passa anos na academia, às vezes se sente insuficiente, né? Mas eu acho que, para superar essa barreira, é se arriscar sem se julgar, e confiar no teu potencial, porque, o clichê, né, se você não confia em você, quem que vai confiar, né? Então, quando você está, eu particularmente, quando eu estou bem respaldada de fatos, de dados, que são específicos, estudados, eu não tenho por que não acreditar que aquilo que eu estou falando faz sentido na cabeça de outras pessoas, ou para a resolução de alguns conflitos, encontrar respostas para determinados problemas. Então, o preparo, ele, ele te, ele te embasa em vários outros, em vários assuntos, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal. Então, a gente tem, historicamente, essa, 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 essa barreira de você não se desafiar por medo do que os outros vão pensar, até por conta do que, de tudo que a indústria sempre impôs, né? As revistas mostravam que você tinha que ter um corpo assim, um cabelo assim, é, veja aqui, dez maneiras para achar o seu príncipe encantado, né? Eu sou dos tempos da revista Capricho, então, ali era, como conquistar o gatinho da sua sala, é, por que que fulana roubou o namorado de ciclã, naquela competitividade, então, durante muito tempo, a gente ficou muito numa competição, numa rivalidade, e, e a quem incomoda quebrar essas, essas, essas crenças, né? Isso não deveria incomodar ninguém, né? A gente querer, é, ser degrau para outras colegas, outras colegas, outras mulheres do mercado, então, quando você se prepara, que você tem conhecimento, às vezes você chega num, principalmente no ramo de seguros, num cliente, você sabe de seguros mais do que aquele cliente, você tem que saber mais do que ele, né? Você encontra várias pessoas preparadas e acaba aprendendo muito com eles, mas eu acho que acabar com essa síndrome da impostora, é, é só fazendo exercício de autoconhecimento muito grande e se preparando, se preparando tecnicamente, é, e aí você estuda outras habilidades, soft skills, né, de relacionamento interpessoal, enfim, eu acho que o preparo, ele é o inimigo de qualquer insegurança, em qualquer setor da nossa vida, isso eu não tenho a menor dúvida. Concordo com você que a gente deve, à medida que o medo aumenta, a gente deve seguir adiante e avante, e aquele medo, ele vai diminuindo, porque a gente tem preparo, e essa linha de raciocínio é que eu acredito também, Jaine. Mas bacana, agora a gente vai mudar um pouquinho aqui a dinâmica desse nosso bate-papo, eu vou falar algumas perguntas, enfim, algumas frases, e você me responde com o que vem primeiro na sua cabeça, tá bom? Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira. Ai, tem tantas mulheres que me inspiram, vai de Dandara até até Marie Curie, até Malala Yousafzai, mas tem uma mulher, assim, que toca muito o meu coração, que é a doutora Zilda Arnes. ela foi uma pediatra, sanitarista, ela criou a Pastoral da Criança, lá em 1983, ela é minha conterrânea, catarinense, de forquilinha, e ela foi uma mulher excepcional, porque ela levou a prevenção, mortalidade infantil, para famílias muito, muito pobres. Começou em Fernandópolis, acho que é isso o nome da cidade, interior do Paraná, ensinando as famílias a fazer o soro caseiro, para salvar as suas crianças de doenças simples, né? E foi indicada duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz, em 2006, e um pouquinho antes também, e as práticas dela foram para o Brasil inteiro, então foi para o Sertão, norte a sul, leste a oeste, e infelizmente, em 2010, ela faleceu em Porto Príncipe, no Haiti, num abalo sísmico, num terremoto que teve lá, palestrando para 150 pessoas dentro de uma igreja, junto com o Dom Paulo Arnes, da CNBB, irmão dela, falecido também em 2016, ela foi uma inspiração, assim, para mim, do que eu acredito ser uma mulher que se colocou, colocou a vida dela em prol dos menos favorecidos, né? Com certeza, você deixou o legado dela, né? Deixou a história, e continua aí, como você comentou, tocando vários corações, e ficando de exemplo para todas nós. E agora, uma grande conquista, conta para a gente. Uma grande conquista? Ai, eu tive muitas conquistas, eu acho que nos dois anos de pandemia, se manter vivo, foi uma grande conquista. Verdade. Sabe que eu acho que a minha graduação foi uma grande conquista, porque eu sou de família muito simples, filha de operário, dona de casa, no final dos anos 90, eu ia na quarta série ainda, eu ouvia que, minha filha, faculdade, eu não vou poder pagar para ti, né? A gente não tem condições. O sonho da graduação era algo muito distante, então, graças às políticas sociais foram muito boas para a minha vida, eu agarrei essa oportunidade de poder estudar, enfim, ter uma bolsa de graduação, e depois conseguir um bom trabalho, poder custear minha pós-graduação, os meus cursos de aperfeiçoamento, então, não só bens materiais, mas eu acho que a graduação, foi algo muito idealizado, e aí você tinha aquela barreira financeira, de poder aquisitivo, e transpor essa barreira sozinha, com muito esforço, sempre aluno de escola pública, eu acho que foi uma grande conquista para a minha vida, sem dúvida. E agora, um sonho a ser realizado? Ah, Camila, eu tenho muitos sonhos, e muitos objetivos, mas eu acredito que, a partir do momento que a gente conseguir chegar num nível de igualdade de gênero, principalmente no nosso mercado, a gente não vai ter mais tantas incertezas, inseguranças, de outras meninas, que querem chegar nesse patamar, porque a partir do momento que você se protege, você vê o seguro como uma ferramenta social, para você fazer a manutenção da sua empresa, e assim você conserva ela, você conserva empregos, você gera receita, você contribui com o PIB do seu estado, e você contribui com o desenvolvimento do seu país, a gente mantém um nível de empregabilidade, a gente mantém um nível de igualdade, as pessoas trabalhando, o alimento na mesa, e os seus filhos estudando, então eu vejo como um sonho a construção de um mercado igualitário, igualitário, com muita equidade, e também que as pessoas não entendam o seguro como mal necessário, como mais uma despesa, como, poxa, meu seguro está vencendo, dando uma empresa, que problemão que eu vou ter daqui a 30 dias para renovar, não, eu acho que a gente tratar essas coisas como bens sociais, como opções que sejam corretivas e de manutenção da nossa sociedade, é um grande sonho, e o sonho pessoal é poder viajar e conhecer muitos países ainda, assim que essa pandemia der um refresco, quem sabe isso volta à normalidade, o dólar baixar um pouquinho. Delícia, não, com certeza, eu tenho fé que em breve a gente vai poder fazer todas as viagens internacionais, e ter muita experiência boa por aí, e de fato, é um efeito dominó, se você tem um país sem desigualdade social, um país em que todos estamos na mesma página, você consegue mudar o seu mindset de que seguro é algo, não é uma despesa, de fato, para proteger seu patrimônio, proteger a sua vida, a vida dos seus e assim por diante. Então, acabo também pegando um pouquinho do seu sonho para mim, vamos adiante. Vamos compartilhar os sonhos, com certeza. Mas conta para a gente agora, uma liderança feminina. Olha, eu não, tem muitas, tem muitas em vários locais, de vários segmentos, mas eu vou pegar uma classe que são as mães. As mães são os maiores exemplos, a minha principalmente, mas as mães, principalmente as mães da periferia, as mães solo, as mães que batalham com um salário mínimo. Hoje, eu não sei como está essa estatística hoje, mas o IBGE demonstrou que de cada 10 casas na periferia, 7 não tinham a presença de um pai. E a gente tem uma cultura muito forte nas regiões menos favorecidas de crianças educadas pelas avós, pelas mães. Então, as lideranças que me inspiram são as mães, especialmente as mães da periferia, as mães negras, as mães que batalham muito e recebem pouco. E elas que multiplicam o pão, assim, literalmente, elas são muito importantes para a construção desse Brasil para todos os brasileirinhos e brasileirinhas. Que lindo! E assim, você pegou, aonde de fato também toca o meu coração quando a gente fala da questão materna. Exato. Realmente, isso é estatístico quando a gente olha ao redor, para uma mãe voltar ao mercado de trabalho, para as mães solos, principalmente. Então, você ser ali o muro de arrimo da sua casa, ainda educar, alimentar aquela criança e pensar no seu futuro, é uma carga emocional e física muito grande. Então, e ela está ali como líder da sua casa. Então, realmente, é um exemplo que a gente deve seguir e sermos gratos e gratas às nossas mães e às futuras mães e assim por diante. E eu queria que você falasse um pouquinho agora e deixasse também um recado para mulheres que desejam chegar a cargos de liderança, para mulheres que estão aí no seu início de carreira, ou não também, mas que desejam ter ascensão na sua carreira. O que você deixaria de dica, enfim, o que você deixaria de mensagem para essas mulheres? Então, eu acho que onde quer que as mulheres elas estejam, elas podem sim se sentir autorrealizadas, não necessariamente numa carreira profissional, né? O que a gente pode dizer, por exemplo, das mulheres que deixam seus cargos em grandes companhias ou ainda em outros cargos, né? Médicas, enfermeiras, diaristas, para se dedicar à maternidade, né? Isso é menos satisfatório na vida delas? Não necessariamente. Ela está sendo submissa a optar pela criação dos filhos? Não necessariamente, né? E as grandes executivas, elas não são menos mães ou mulheres por não estarem em período integral com os filhos ou se dedicando 100% ao lar, né? Então, eu acho que onde quer que as mulheres estejam, elas podem se sentir autorrealizadas, né? Porque elas, a gente conduz a nossa vida construindo as nossas referências, né? Eu acho que não se trata apenas do desejo de você alcançar algo, né? Mas de um estado de ser alguém, né? E a gente não chega a lugar nenhum na nossa vida quando esse lugar é uma expectativa do outro e não minha, né? Então, quando a gente segue os nossos próprios anseios, as nossas próprias escolhas, o que vale mais é a jornada do que a chegada. Então, o topo é a jornada que a gente constrói para chegar no lugar que a gente quer, tendo as condições que a gente idealizou para chegar naquele topo, né? Essa realização, mesmo que tenha sido uma realização, uma jornada dura, com quedas astronômicas, momentos que você ficou pensando o que você está fazendo ali, mesmo que você achasse que aquilo não era nada, você conseguiu e você conquistou. Então, eu acho que autorrealização é onde você quer estar, independente se for um posto materno, um posto profissional, uma pessoa que bota uma mochila nas costas e vai lá para o Butão na Ásia passar uma temporada, se você quer largar tudo para ficar com as suas crianças em casa, então, isso é chegar no topo. O topo é seu, o topo é a sua escolha. Que lindo, que lindo e que narrativa maravilhosa. A gente está chegando no final da nossa entrevista, eu só tenho a te agradecer de coração pela oportunidade, por estar aqui bebendo da fonte da água limpa e ter aprendido um pouquinho mais e também conhecer um pouco mais a fundo você que é minha amiga de tanto tempo que está no mercado de seguros, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada e de vontade para deixar a sua mensagem para a gente também. Obrigada, Camila, eu que te agradeço. Eu acho que a gente sempre tem que ter um papel ativo em fomentar essas conversas, sabe, porque elas estão muito concentradas em determinados setores muito específicos, muito particulares, né, então, quando a gente levanta outras pessoas e aí, no início de carreira, no meio da carreira, quando a gente está com a maior dúvida da vida, chegando na casa dos 30, 35, 40, e agora o que eu faço? a gente tem um papel muito fundamental no desenvolvimento de outras mulheres, de outras lideranças, em tudo aquilo que a gente quisesse propor. Então, saiba que eu também te admiro muito, muito pela profissional que você é, pela sua jornada, eu fiquei muito feliz em ver a tua entrevista, eu acho que você ter que escolher e ter que ser mãe, ter que escolher ser profissional, não devia ser uma tarefa tão difícil, você se preocupar em o que vão pensar agora com a minha segunda filha chegando, por exemplo, isso não deveria nunca ser uma preocupação, mas a gente sabe que na prática é um pouco diferente, são pensamentos que às vezes nos limitam, não pela nossa vontade, mas permeiam a nossa psique e a perder de vista. Então, eu sou muito grata pela tua entrevista, sou muito grata pela tua amizade, e que bom que a CQCS está promovendo essas conversas, e que venham muitas outras mais. Obrigada de coração, minha amiga. Gina, com certeza, a gente que agradece, e a gente está chegando no fim dessa entrevista, espero que vocês tenham gostado, e a gente vai continuar com muito mais entrevistas aí nesse quadro maravilhoso da CQCS, obrigada a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.